Estamos de volta com o Revista da Cidade, hoje com a ilustre presença, eu sei que você também estava com saudade. Doutor Eduardo Leite, seja bem-vindo ao Revista, como é que você está? Eu estou ótimo e você? Bem-vindo ao Brasil de novo? É, então, por pouco tempo, né? Estou indo embora amanhã. O doutor Eduardo está aqui extraordinariamente, ele está morando em Boston agora, desenvolvendo vários projetos e trabalhos por lá, e está fazendo uma visitinha aqui ao Brasil, claro, não poderia deixar de vir para cá matar a saudade da gente. É, eu não posso, eu tenho que passar aqui, né? A família, a Gazeta, né? Revista da Cidade. A gente recebe sempre de braços abertos, viu, doutor Eduardo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E essa análise, num momento como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil, também é muito importante para nós, a gente quer saber, inclusive, como é que isso tudo está sendo visto, agora que você está vivendo já há alguns meses lá nos Estados Unidos, como é que está sendo vista a Copa do Mundo por lá? O pessoal está enxergando com otimismo ou está vendo com o mesmo pessimismo que as pesquisas que estão sendo realizadas aqui no Brasil, também mostra que os brasileiros são muito pessimistas, daqui a pouco a gente fala sobre elas. Mas como é que está sendo a visão do mundo com relação a essa Copa de Logo Mais? É, assim, a percepção de quem mora fora é muito diferente de quem vive o dia a dia aqui, né? Ou seja, até dezembro eu estava aqui, obviamente você fica envolvido, e esse envolvimento, consequentemente, você tem uma percepção diferenciada. Agora, a percepção dos estrangeiros, sobretudo dos americanos, e Boston é uma cidade muito interessante, porque ela tem muitas nacionalidades concentradas, porque estão ali fazendo estudo, pesquisa e daí por diante. Agora, é muito negativa a percepção do Brasil em relação ao resto do mundo, né? Ou seja, eles olham o Brasil com muita preocupação, olham o Brasil como um país com total falta de estrutura, com uma insegurança muito acentuada. Então, essa é a percepção que as pessoas têm. E, sobretudo, neste ano, que é um ano muito peculiar, que é justamente a Copa do Mundo, ou seja, é um evento importante que acontece em tempos em tempos. E, obviamente, tem toda uma preocupação, porque o que acontece? Nós vamos ter aqui 32 seleções, né? Ou seja, você tem seleções do mundo inteiro, né? E, por conta dessas seleções estrangeiras, obviamente, há uma preocupação. É a preocupação dos países, né? Você pega a Europa, por exemplo, França, Inglaterra, Estados Unidos, que já até emitiram manuais, né? De como se defender aqueles que têm interesse de vir pra cá. Então, a visão que as pessoas têm, que os estrangeiros têm em relação ao Brasil, de um modo geral, é muito negativa. É muito negativa. E eles têm uma noção das dificuldades que eles vão enfrentar estando aqui, além do medo da violência. Daqui a pouco a gente comenta também a respeito das cartilhas que os países estão lançando, alertando aos estrangeiros sobre os riscos que eles vão correr, pisando em solo brasileiro, né? Que são os riscos os mesmos que a gente corre todos os dias aqui no nosso dia a dia, né? Será que eles têm noção das dificuldades? Por exemplo, já que eles sabem que eles não vão poder contar com o transporte público, porque os investimentos foram pífios, a gente realmente não está vendo nada de muito bom, nem nada muito novo acontecendo nos últimos tempos e nem vai acontecer. Ah, eu vou chegar de avião em São Paulo, por exemplo, gostaria de pegar o transporte público, não consigo. Também não quero pegar um táxi, eu quero conhecer a cidade, quero ficar mais livre, vou alugar um carro. Ele não tem placa avisando pra que lugar ele vai pra cidade, ele não tem a menor estrutura de informação, de apoio ao turista, não tem pessoas falando em outras línguas pra também poder ajudar, caso ele tenha essa necessidade. Eles têm essa noção das dificuldades que eles vão encontrar aqui, doutor Eduardo? O que eu percebo é que pode ocorrer um esvaziamento desse mundial. Ou seja, o mundial ser voltado tão somente para os brasileiros. Isso porque nós temos percebido que os estrangeiros não estão com muita vontade de vir pro Brasil. Você vê pela situação hoteleira, ou seja, o esvaziamento das reservas. E a média devolvendo 50% do Brasil. Exatamente, isso já é um indício de que os estrangeiros não estão muito empolgados a virem para o Brasil assistir esse mundial. Então eu acho que é óbvio que a visão deles, a percepção deles vai sendo desestimulada. Nós estamos há 100 dias, mais ou menos, do início da competição. E consequentemente, se você já tem esse esvaziamento, pode ocorrer isso. Ou seja, a falta de estrutura. Não vai muito. Quando o Brasil se candidatou a ser a sede do mundial, havia aquele projeto do trem bala, que ligaria São Paulo, Rio de Janeiro, tendo conexão com o Viracopso, o aeroporto e Guarulhos. Ou seja, isso não saiu nem do projeto. Só no blá blá blá. E a gente pensou na época, poxa, agora sai, né? Você tem, por exemplo, os aeroportos, do dinheiro que deveria ser destinado, 18% somente foi investido. E muitos aeroportos fazendo esquema de puxadinho, aquela coisa provisória para funcionar meio que provisoriamente ali durante a Copa e depois a voltar tudo o que era antes. E tem um detalhe, o pouco investimento que foi feito, nós não podemos esquecer que os aeroportos foram privatizados. O ano passado eles foram privatizados. A França comprou, ou seja, a África do Sul parece que também comprou. Então, tem esse detalhe também que foram privatizados. O aeroporto de Guarulhos estão fazendo uma grande reforma aqui. Eles estão avançando mais um terminal, né? Porque tem um, dois, então tem o três, que provavelmente vai ser entregue em maio. O três é do tamanho do um e do dois juntos, que é só para... Então, me parece que de todos eles, o aeroporto que está mais bem estruturado é o de Guarulhos. Mas o problema é como chegar até Guarulhos. Não é você... Você não tem a malha viária, você não tem uma ampliação, as marginais continuam do mesmo tamanho. E uma estrada encupida que leva até Guarulhos. Você não tem o metrô, o metrô já deveria ter chegado, o metrô já deveria ter chegado, o trem já deveria ter chegado no aeroporto de Guarulhos, como acontece em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo acontece isso. Você tem que ter alternativas, não é só táxi e ônibus. Você tem que ter, na verdade, transporte público, mas sobretudo o trem. Você pega Boston mesmo, você vai até quase dentro do gate, lá dentro do portão, com o trem. Ou seja, então eu acho que essa é a questão que acontece no Brasil. E não só que eu não falo, né? Isso está acontecendo em todas as capitais. Se promete e não se cumpre absolutamente nada, né? O transporte, só para você ter uma ideia, havia 11 bilhões de investimento em transporte, mobilidade, principalmente nas 12 capitais que vão acontecer os mundiais. Aconteceu tanta corrupção, tanta coisa ocorreu que 3 bilhões foram retirados de investimento. Ou seja, se você for pensar, se gastou mais dinheiro construindo estádios do que em mobilidade, do que em aeroportos e daí por diante. O que, obviamente, isso é lamentável, porque o objetivo era outro. É lamentável, e não só a gente está lamentando, mas como a maioria da população. Sim, em 2011 foi feita uma pesquisa em que as pessoas já não estavam tão otimistas. Não estou falando nem fora do Brasil, aqui mesmo, tá, gente? Nosso quintal aqui, entre a gente. As pessoas já não estavam muito felizes com a realização da Copa aqui no Brasil, porque justamente não acreditavam que esses investimentos iam acontecer em larga escala, como a gente precisa e como a gente merece, né? Pela quantidade de imposto que a gente paga e tudo mais. Agora estão menos ainda, porque falta pouco mais de 90 dias para o começo do Mundial. Eu gostaria, você vai com os números aí, né? Para a gente também mostrar isso, né, doutor? Estou, estou assim. Eu acho, Regina, o que mais preocupante não é nem a falta de estrutura. O problema é a segurança, é a segurança pública, né? Também o capítulo precisa. Esse é o principal de tudo, porque, na verdade, quando você não tem segurança, você não tem absolutamente nada, as pessoas ficam expostas, né? E aí você começa a perceber, com essa pesquisa que saiu agora, que a Veja anunciou dessa semana, né? O que o brasileiro, qual é a percepção do brasileiro? E eu até separei aqui, não dá para falar sobre todos, mas, para você, qual será a imagem deixada pela Copa do Mundo de 2014? 89% é a imagem negativa dos brasileiros que foram, né? Qual a impressão que a pessoa... Qual será a impressão deixada pelo país entre os torcedores estrangeiros que vierem à Copa? Ou seja, 89%. Aqui tem uma coisa bastante interessante, ó. Entre as palavras a seguir, qual você acha que representará melhor a Copa? 71% corrupção. Olha que louco. Se você pegar aqui, são três adjetivos. 1% vitória. Não, três adjetivos. Decepção, 17%. Corrupção, 71%. E derrota, 2%. Somando tudo, dá 90% aqui. E se você pegar sucesso, vitória e festa, 7%. Ou seja, as pessoas não estão satisfeitas com o que estão vendo, né? Então, é. E corrupção está em primeiro ponto. Eu gostaria de comentar isso aqui também, essa outra pesquisa aqui. Porque, claro, é óbvio que as pessoas estão, nesse momento, culpando o governo federal por isso tudo. Porque o otimismo, pouco otimismo que a gente teve com relação à Copa do Mundo até agora, foram eles que plantaram na gente mesmo, né? Afinal de contas, eles chegaram dizendo que um monte de infraestrutura ia ser deixada pra gente. O legado, a palavra era essa. O legado que a Copa do Mundo vai deixar. Agora, essa palavra legado já está saindo, né? Saiu do foco. E a palavra que está sendo utilizada agora, na verdade, a frase é Copa das Copas. Como se realmente a gente fosse abraçar esse evento e achar ele a coisa mais maravilhosa do mundo. Sendo que a gente está gastando um dinheiro absurdo em estádios e a gente precisa de outro tipo de infraestrutura. Mas vamos falar da questão da segurança, como você comentou agora, que eu acho que isso é um assunto muito importante. E muita gente está com medo, na verdade, da realização da Copa aqui no Brasil. Olha, eu vou falar pra você, é realmente temerário. Porque, primeiro, porque o Brasil não está blindado em absolutamente nada. Nós temos uma situação no Brasil, sobretudo nas grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, não vou nem falar de Nordeste, porque o Nordeste está pior do que essas duas regiões. Ou seja, o índice de homicídio lá está alarmante. E Brasília também aumentando. Brasília, que sempre foi a capital mais segura e hoje não é mais. Então, se você pegar, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas principais, que vai ter a abertura e o encerramento da Copa do Mundo, e com as manifestações, a atuação dos black blocs, ou seja, a atuação do PCC, dos comandantes do PCC, a criminalidade, eu não sei se você sabe, mas em três meses a criminalidade em São Paulo aumentou em 40%. 40% aumentou a criminalidade em três meses. O que isso significa? Não é a quantidade de bandidos que aumentou, de marginais. A quantidade de marginais continua mais ou menos do mesmo tamanho. O que ocorre mesmo é que o Estado deu essa brecha. Bom, a Secretaria de Segurança Pública disse que agora as pessoas conseguem fazer boletim de ocorrência online, por isso que os números estão muito maiores. Mas os crimes estão acontecendo de qualquer forma. A questão é simples, ou seja, São Paulo, 11 milhões de habitantes. Nós já falamos sobre isso. Não há a menor possibilidade. Só para você ter ideia, por que os outros países funcionam? Funcionam porque São Paulo, por exemplo, deveria ter no mínimo oito municípios. Cada município trabalhando, fazendo, descentralizando, para poder tentar resolver os problemas da cidade. Desse tamanho, tanto é verdade que você tem o quê? Subperfeito. Se você tem subprefeito, é sinal de que o prefeito não dá conta sozinho, ele precisa do subprefeito. Então o que acontece? São Paulo tem que ser descentralizado. São Paulo não dá mais. Ou seja, ou você tira 3 milhões de pessoas daqui e leva para outro canto, ou você descentraliza. Não querem perder o poder político. Você vê, Santo Amaro, por exemplo, que já era para ser uma cidade desmembrada de São Paulo e até hoje continua. E o que vai acontecer? Na medida, a cada dia que passa, a insegurança aumenta. Por que a insegurança aumenta? Por quê? Porque não há políticas públicas na área de segurança. Não há nenhuma perspectiva. Se você perguntasse, se hoje tivesse o secretário de Segurança Pública sentado aqui e você perguntasse, qual é a perspectiva de melhora? Ele não vai poder. Ele não vai poder responder. Por quê? Porque, na verdade, ele mesmo não tem perspectiva de melhora, porque não há o que melhorar. Não tem como melhorar, entendeu? É humanamente impossível você... Mas há o que melhorar, mas eles não fazem a menor ideia de como, né? Porque não tem como fazer. Ou seja, você está numa cidade em que nós estamos literalmente reféns. Reféns do crime, reféns de tudo. Ou seja, a partir do momento, nós escutamos até quem diga que o governo já sentou, o governo aqui de São Paulo já sentou com o pessoal, os líderes do PCC, dos crimes organizados, para poder... Para fazer um acordo. Para fazer um acordo. A mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Por que que, na verdade, na época do Garotinho, o Garotinho foi lá e fez um acordo com o pessoal, com os traficantes do Rio, para poder... Olha, vocês não descem e nós não subimos. E está tudo certo. E São Paulo também está fazendo a mesma coisa. Não pense você que não estão fazendo, não. É o único jeito de garantir, pelo menos, um pouco. Mas isso não é políticas públicas. Isso, na verdade, é o Estado recuando. É o Estado, na verdade, se rendendo à criminalidade, ao poder deles. E eles são poderosos. Essa que é a grande verdade. Eu me lembro que nós estávamos num evento outro dia, agora, recentemente, um grande jurista que eu vou aqui reservar, vou me reservar no direito de não declinar o nome, porque isso foi uma brincadeira que aconteceu, e nós estávamos lá discutindo questão de prevenção urbana, e ele diz, você está vendo como os criminosos são poderosos? Se não fossem eles, nós estaríamos reunindo, discutindo prevenção de crime. Eles nem sabem, eles nem sabem o poder que tem, mas eles sabem o poder que tem. A única coisa é que o governo que não sabe o que fazer com esse poder. É verdade. Então, esse que é o grande problema. Agora, se você pegar aqui de uma forma geral, Regiane, ninguém está satisfeito com nada. E os índices, eles estão acima de 90%, não estão abaixo de 90%. É geral, é geral, é quase que o nome. É acima de 90%. Aliás, falando nessa questão aí da segurança, o mundo inteiro está preocupado, e lógico, com razão, porque se a gente aqui vive preocupado, imagina o pessoal lá que vive na tranquilidade, na maioria dos casos, com índices muito baixos de criminalidade, tendo um outro estilo de vida, com menos estresse e tudo mais, vão vir para cá, que seria tipo um campo minado, a gente pode considerar assim. Afinal de contas, a França lançou um manual sobre riscos de violência, das pessoas que vão vir para cá, passar o período da Copa do Mundo. Eu quero comentar isso com você logo mais, doutor Eduardo, porque eu fico impressionada. Eu não consigo nem ficar indignada porque é verdade. Esse é que é o problema. Eu vou dar um recadinho e volto já para a gente conversar sobre isso. Até já. Tá bom? Obrigada, doutor Eduardo. Vamos continuar falando agora a respeito da Copa do Mundo. Pensa bem se você tem coragem de ir para um país desse. Olha isso, gente. A governo da França, você que ligou a televisão agora, está falando sobre a Copa do Mundo e os riscos que, claro, os estrangeiros vão sofrer assim como a gente sofre todos os dias no nosso dia a dia. Esse guia que eles lançaram lá para alertar os turistas franceses que vão vir para cá destacou os locais mais perigosos do Brasil e fez uma série de recomendações aos turistas que vêm para cá. Por exemplo, o texto destaca sobretudo os perigos de assaltos nos bairros de Copacabana, no Rio de Janeiro, nas estradas que ligam a cidade de São Paulo ao litoral paulista. Os turistas aqui também passam por isso sempre, né? O guia afirmou ainda que na capital paulista os lugares mais arriscados para você circular lá são a Praça da República, a Sé e a Estação da Luz. Mas aqui está muito reduzido, está muito editado, na verdade. Mas o guia é muito mais abrangente. Ele fala justamente sobre o risco de você estacionar o carro em locais ermos, por exemplo. Diz que você tem que entrar rápido no seu carro, já trancar a porta, tomar cuidado com flanelinhas, batedores de carteira, andar com duas carteiras por aí, a do ladrão e a sua carteira, porque eles sabem que você, sendo turista, você vai ter dinheiro, você vai ter espécie, né? O que é fácil de roubar, não andar em lugares públicos vacilando, né? Como a gente diz, com as bolsas, muito à vontade, com máquinas fotográficas aparentes, equipamentos eletrônicos, que isso tudo pode ser roubado sim, os telefones, smartphones, não sei o que. Enfim, você tem coragem de ir para um lugar que fala tudo isso? Eu ia morrer de medo. Só que, na verdade, é o seguinte, não dá nem para ficar indignado com a França por ter lançado uma cartilha dizendo tudo isso, porque é verdade. E o pior é que a gente passa por isso todos os dias. Isso já está no nosso sangue, já vem escrito no nosso DNA, que a gente tem que entrar no carro, travar a porta, tomar cuidado no semáforo, olhar em volta, não relaxar, risco de assaltos em restaurantes, de arrastões. É tudo que a gente vive todos os dias, doutor Eduardo. Eu fiquei assustada do tamanho da lista, mas ao mesmo tempo eu refleti e falei, gente, é o nosso dia a dia. Na verdade, seria um manual que o governo brasileiro deveria ter soltado. Não, propus estrangeiros também por aqui. Por exemplo, naquelas três regiões citadas pelo manual, pela cartilha da França, que fala da Praça da República, essa estação, fica faltando só a Cracolândia, né? Esqueceram da Cracolândia. As Cracolândias é cada vez mais comum, agora inclusive em Pinheiros. O que eu vejo extremamente complicado para estrangeiros é a utilização de GPS, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Isso eu acho realmente muito perigoso, porque GPS você só pode utilizar em países civilizados, países que efetivamente não tem, porque para você cair numa favela, para você cair num ponto de tráfego, não custa absolutamente nada. Agora, é verdade, a França já editou, já lançou essa cartilha, mas no ano passado a Inglaterra já tinha orientado as pessoas que tinham pretensões para ver, antes mesmo da Copa das Confederações. Porque já havia essa preocupação nisso, porque nós pegamos um ano extremamente complicado. Lembra que eu comentei com você que 2014 seria muito pior do que em 2013? E vai ser, está sendo. Ou seja, só esse aumento de 40% da criminalidade em três meses já é o reflexo disso. Então, não adianta, ou seja, é realmente um país que não está preparado em absolutamente nada para poder receber um evento tão importante como esse, onde você tem 32 seleções que estão vindo para cá. Você não pode esquecer, e que a Veja felizmente abordou esta semana, a questão de atos terroristas, que pode ocorrer, porque hoje não é a Al-Qaeda não está aqui, a Al-Qaeda está desarticulada. Não, você tem os famosos lobos solitários. Pessoas que são, que são, elas são, têm uma afinidade com aquilo que eles defendem, com aquele ideal, que não é ideal, mas é aquele ideal. E essas pessoas avançam, como aconteceu ano passado na Maratona de Boston, onde dois americanos, dois americanos foram lá e pegaram a panela de pressão, fizeram duas bombas, explodiram e 264 pessoas foram feridas. Então, o que pode acontecer aqui também, e você tem, eu diria que o próprio PCC, você tem muitos lobos solitários, né? E para mim, a partir do momento que atingiu fogo, como já aconteceu, o que vem acontecendo, e que é costumeiro aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, atiarem fogo em ônibus, isso já são atentados, já são, e eu acho que isso vai acontecer. As manifestações, elas vão, obviamente, acontecer, com muito mais força, com muito mais energia, e, obviamente, esse grau de perigo, ele aumenta, né? Ou seja, então você, nós vamos ter realmente, em dois meses aí, no mês de junho e julho, dois meses complicadíssimos, né? Que serão o período da realização da Copa do Mundo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? E a gente vê as opiniões das pessoas em casa também, que estão assistindo agora o nosso bate-papo aqui, o Oswaldo de Jesus Filho, por exemplo. Bom dia, Regiane. É nítido que o Brasil não está preparado para receber a Copa, como na África do Sul, foi uma forma de desviar dinheiro público com a desculpa de melhorar a infraestrutura. Exemplo, a Prefeitura de São Paulo liberou 420 milhões de reais em incentivos fiscais e fora os 400 milhões de reais do BNDES. Imagina se esse dinheiro fosse utilizado para a saúde, educação, transporte público, aquilo que a gente está carente há muito tempo, a gente sabe. A Maria da Graça Mendonça, ela mora em Goiás, ela está dizendo que teremos que nos contentar com os restos da Copa, como ela coloca aqui, porque os investimentos em estrada, segurança, aeroportos, metrôs e transporte em geral, deveriam ser prioridade para o governo e tudo mais, não esquecendo aqui da saúde, tão precária e tudo mais. Obrigada pelo seu comentário. A Cláudia, gostaria de dizer que não concordo com os gastos absurdos, mas também não concordo com os protestos direcionados somente para a Copa. Será que o povo está tão alienado que não vê os gastos com o Carnaval, que as prefeituras fazem anualmente, os benefícios dos políticos, principalmente a notícia que saiu na mídia, sobre o plano de saúde dental, enfim. Muita gente protestando muita coisa. O Edmar aqui também está dizendo, o Edmar Nogueira, trem bala, onde ele está? A gente também queria saber. Ele foi tão rápido que eles não nem percebem quando a gente passou. Pois é. Olha, é temerário, como a gente está comentando aqui, você já comentou, mas o brasileiro é um eterno otimista, né? Então a gente realmente vai esperar que dos males sejam o menor, né? Que a gente, enfim, já que vamos ter que fazer a festa mesmo, vamos tentar fazer a festa a mais bonita possível, com o mínimo de problemas e intercorrências possíveis, né, doutor Eduardo? É, vamos esperar que isso aconteça, né? Mas eu acho muito pouco provável, para ser muito realista, né? Porque eu acho que eu tenho os pés no chão. Eu não gosto de imaginar algo que efetivamente não vai acontecer. Lamentavelmente, nós estamos diante disso. O Brasil vai realmente dar um vexame, como geralmente o Brasil dá vexame lá fora, né? A gente tem participado de alguns eventos fora, e eu tenho percebido que as manifestações das delegações brasileiras que vão representando o povo brasileiro, e que realmente eu só posso lamentar que... Competência da máquina pública, né? Que nem quando é para inglês ver, nem quando é para o mundo ver, a gente consegue fazer alguma coisa que presta, né? Muito triste isso. Quando o senhor volta, doutor Eduardo, tem previsão? Não, não tenho previsão. Tem, agora, final de abril, infelizmente, a reunião de São Paulo foi cancelada, por aí, do comitê da América Latina aqui em São Paulo. Infelizmente foi cancelada. Aliás, é mais um vexame que o Brasil dá. E esse evento vai ser final de abril, na Bahia, vai ser levado para lá, e vamos ver, eu não sei se eu vou vir para cá no final do mês de abril, mas... Bom, vindo para cá, faça contato, por favor, que a gente recebe com toda certeza. Você está aqui. Muito bem, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Bom retorno, viu? Obrigado. A Boston, até a próxima. Tchau, tchau. Pois é, né, gente? Muito obrigada pela sua participação também aqui no Revista da Cidade com a sua opinião. A gente percebeu realmente que a insatisfação não se mostra só nas pesquisas, como também nos e-mails que a gente recebeu. Não recebemos nenhum e-mail elogiando aí a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, infelizmente. Mas vamos torcer para que seja uma festa bonita.